Você quer mais vinho? Não. Eu não sei se isso tá bom. Deve estar ótimo. O cheiro é tão gostoso. Tá sofrendo, né, João? Eu acho que tô, sim. Tudo isso dói muito. Você não acha que a gente tem o direito de tentar de novo? Tem, claro que tem. É, eu... Eu não tô me casando com você novamente. A Regina ia gostar. A Regina vai me pagar direitinho. 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 A Regina vai pagar direitinho. A Regina vai pagar direitinho. A Regina vai pagar direitinho. Pede desculpa! Me solta! Eu tenho mais o que fazer. Boa noite, mamãe. A Gilda está te propondo metade de todo o patrimônio. É, ela quer isso. Metade das ações da fábrica, metade das terras, das fazendas, das propriedades das casas, tudo. A Gilda está cedendo. Perdendo o tempo dela, perdendo o tempo. Eu, eu, eu não vou aceitar nada disso aí. E por que não? Você esteve casada com ela há 25 anos? Esse patrimônio também te pertence? Está certo que o dinheiro veio da família dela, mas e você? Você trabalhou durante esses 25 anos, você administrou essas fábricas. Não, você não pode abrir mão desse patrimônio. Bárbara, Bárbara, nós, nós não, não precisamos desse dinheiro, meu amor. Assim como a gente não precisa da herança do seu avô. Você acredita mesmo que o meu avô vai me deserdar, meu amor? O que é isso? Você acha que ele não vai aceitar a nossa relação? Você está redondamente enganado. Bárbara, a gente está, está começando um outro tipo de vida. Bom, eu, eu tenho meu dinheiro, eu tenho as minhas aplicações. Não, 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 eu não preciso do dinheiro da ajuda, assim como você não precisa da herança do seu avô. Nossa, a vida não vai mudar. Não pode mudar. E nada. Severo, aceito o que a Gita te propôs. A Gita te propôs. A Gita te propôs. A Gita te propôs. Obrigado.